Pô, uma coisa que eu reparei, mano, é como a DK joga de Zaya, cara. Ele joga de Zaya quase todo jogo. Quase todo jogo, o Amy tá de Zaya. Nossa. Sala do Showmaker, velho. Blind, tá? Mas aqui ele já tem três Ups roubados, pô. Sala vai roubado o culto do Varus, culto da Sejuani e culto da Ashe. Foda que ele pode tomar um... Pô, o que ele pode tomar de counter ali do Shove? Pô, ele pode tomar o Ione, né? A Ione já tá bando. Acho que até a Z deve ser ruim, né? Até a Z deve ser difícil de jogar, né? Tristana... Nossa, Tristana deve cacetar, Silas, mano. O que será que o meu mano... Meu mano do Tiovi vai preparar pra gente, hein? Será que eles vão jogar no Poke? Mano. Akali, legal, hein? Acabou o jogo. Acabou o jogo, galera. Pode ficar... Pode ficar... Pode ficar na base. Acabou o jogo. Akali do Tiovi. Literalmente a melhor Akali do mundo. Meu Deus. O Tiovi tá de caçante. Midi? Mano, Akali deve dar um pau em Olaf Top. E caçante deve ser muito de boa contra Salas, que ele não morre. E morreu. Meu Deus, o Showmaker é prata. Meu Deus, o Showmaker é lodiobado. Mano, era kill. O caçante não tem flash. Era kill. Como é que ele errou esse, cara? De Salas. Eu acertava. Hum... O Showmaker joga muito, porra. Eu falhei, cara. O Showmaker joga muito. Oh, vocês ficam falando só uma besteira. Fica enchendo o meu ouvido, falando a bobrinha. Oh, na moral. Se orienta. Fala, Eric. Tietou puta aqui. O chat ficou falando que o Showmaker era troll. O Showmaker, mano, joga muito. Olha o que ele fez agora. O Showmaker falou uma vez em entrevista pra Ashley lá, né, que ele... Ashley, quem? É, o método favorito dele era... Tank Mid. É, 2019 ele jogou muito de Tank Mid, velho. Eles estavam jogando de Orne, essas coisas assim no Mid. Orne, o Got... E morreu, tá? Morreu. 1x0 GG. 1x0 não, ó, um moleque rolou. Cara, nem guinaitou. Nossa, tadinho do meu mano. O King tá muito ferrado o top agora. E... Mano, eu acho que aqui... Eu acho que aqui o jogo tá muito bom pra DK. O Olaf tá de boa no top. A Zaya tá ganhando no farm. A Zaya tá ganhando no farm. E o Lucid tava tanquando o terro por tanto tempo que possível. E o Chovy... Chovy chegou. Toma. Toma. Nossa, vai morrer todo mundo. 2x pro Chovy. Caralho, ele vai ficar muito Tank nesse jogo, velho. Daivaram o bot. ADK. Chovy tepou. Matou 2. Chovy tá muito forte. Mas ainda acho que o jogo tá, mano. Nossa, o Showmaker. Nossa. Ai. Nossa, ele tepou no meio. É um King. O Chovy levou o Caralho pra passear. Nossa, o Ian ficou muito bem ali. Nossa, acho que o Chovy morre a King também. Morre. Morreu. Deu DK. Deu DK. Nossa, o TP top ainda. Todo mundo com o level igual. Tronou, hein? Que ingiria, hein? Nossa. O Tazaya flechou pra frente também. E esse Ola, que ele dá passo pra trás nesse jogo aí? Não dá, né? Não dá, né? Não dá, né? O BitGoal não solta, não. Oh. O Chovy. Ai, o Machado. Ixi. Buscaram, hein? Tem que levar alguém pra passear. O Chovy não acerta o E, cara. E o Chovy. Deixa aqui pro Chovy. Pro Chovy, não. Pro Amy. Nossa, que cabua, rapaziada. Nossa, que espanco. Nossa, a teamfight é muito difícil pra gente ir, velho. Esse Hakan dele é meio feio, né? Ah, tá jogando na moral, não? Matou a Ashe, leveou um bot. Deu esse engage agora desse última fight no Drake. Não é um... Não é um Kera da vida, né? Mas, pô... E bigode de Hakan, né? É. Mas, pô, porque a gente tava vendo do Kalinguissa no Mundial. É que agora... Agora, ele tá ferrado. Aqui no Brasil, ele tá ferrado. Que agora, mano, que ele tá conhecido como Kalinguissa. Ah, que isso, cara. Nossa, que vai dar ruim. Nossa, que vai dar muito ruim. O Lucid tem flash, tá? E o Varos tá sem flash. Pegou. Pegou o Varos. O Varos já morreu. O Varos já morreu. O Amy tá jogando. Não tá nada. Mas morre também. Mas ali eles estão. Eles lutam, hein? Caraca, é a dupla. Showmaker e Kenner é o caralho. Aqui é Lucid e Showmaker, porra. É a nova dupla, porra. Porque é Friendship with Kenner. Friendship is over. Friendship with Kenner is over. Lucid is my best friend. É assim, a cada cinco hits que ele dá, ele pode dar um crítico, né? O Ola levou pra passear. Mas não mata não. Ué. Nossa, ainda gastou flash a Ashe. É muita play em todo lugar, guys. O Ola ficou rindo pra pegar o Chovey. Nossa, vai dar birimbulo aqui. Apertou. Pegou. Nossa, vai morrer todo mundo da Genji aqui, hein? Não? Não, o Showmaker tá atrasado. Ah, tá. É, é, é. Acho que o Maker, velho, é o homem. Nossa! O Varos tá sem flash, hein, velho? Ai, Showmaker. Flashou ali. Caraca, saiu barato, velho. Saiu barato. Ele tem esse last hit, né? Gastarout do Ola, a Fute da Ashe. Eita, Chovey. O que? É, o Chovey lá. Que é Baron, hein? Sem ult do Varos, sem ult da Ashe. Esse caçante é 100%, então? Não mais. É, não é mais. Quer dizer, não acabou, né? Mas vai que o Keren rouba. Rouba nada. Hummm. Olha o Keren Gris está querendo... Brincando ali, você viu? É, acho que ele está só tancando as skills, né? Bonito isso da DK, tá? Tá dancinha aí. Só cai muito rápido, olha isso. Hummm, pegou. Terminaram o Baron. Meio que foi amigo ali, né? Acho que ele não se botou em risco e, tipo, já tirou o Varos da jogada. Tipo, ele deu dano de graça no Varos e não se botou em risco. É, foi bom. Nossa, agora sai. E tem flash ainda. Sai, corre todo mundo, corre todo mundo. Nossa. Flash aí, pô. Flashou mesmo. O cara que flashou mesmo. Nossa, então flash é desse, então. Toma, toma, toma. Toma meus 500 de farm. É, mano. Quem disse que farm não ganha jogo? Olha aí. O cara está batendo com 500 de farm na cabeça do Varos, mano. Farm ganha jogo. Sabe o que não ganha jogo? O quê? Flash e larvas, velho. A vi muito. Caramba, velho. O Canyon, simplesmente, o maior jungle de todos os tempos, caiu no bait das larvinhas. Caraca, mano. Jogaço da D+. Jogaço da D+. D.K. é top 4 no mínimo, hein? D.K. vai mortos, hein? Vai, não tem como não, mano. Ah, sim. Mas eu vou falar uma coisa. Vou ser o advogado do diabo agora. Eu gostei de início desse swap. De botar o caçante mid e a Kali top. Mas a execução foi muito ruim. Eu não vi a Kali no jogo, pô. Eu acho que o King é meio bag de a Kali, não? É, eu, assim, eu simplesmente não vi o Kali no jogo, pô. Pegou uma free kill ali e... Olha o dano. Amy ainda, top 10. É que também, né? É muito fácil ele dar dano porque o caçante tem, tipo, 4k de HP, né? É. MVP Showmaker, né? MVP Showmaker. Jogou muito. Muito, muito, muito. E eu, mano, fico feliz que o Showmaker voltou a ser insano. Cara, olha o Lucid ali atrás. Ele tá passando a mão no rosto. Ele é igualzinho o Yoshi, mano. Eu não sei porque ele tem uma vibe do Yoshi, cara. Caralho, mas é o Atrox do King, hein, mano? Nossa, aqui tem muito boneco... Muito boneco de... É, tipo, Signature, né? Tem o Aphelios do Pense. A Lulu da G&G. Não exatamente do Lerense, mas da G&G. Tem o Atrox do King, hein? A Syndra do Showmaker. O Lucian do Amy. Mas tem o Lulu. Tem uma grande front-line em... Acho que o Lucian do Amy tá igual o Lucian do Bruce. Faz ele limpar a wave melhor. Rodais. Eles matam, mano. Matam e muito. Matava matar o Pace três vezes ali. Nossa. Essa guys aqui é 2x0, mano. O Kuboel é muito deixaisinho, né? Ele é o melhor... Ele é o outro player mais deixar que a gente teve, assim, né? No estilo de gameplay, né? Eita, Lucid. Nossa, tem que levar a Torre, vai. Nossa. Pô, o Lucid... Mano. O Lucid foi gênio aqui, tá? Não foi, não? Nossa, cara. Cara, eu não sei se foi gênio ou se foi loucura. Mas foi ok, a play. Foi, foi, foi... Foi legal. Legal. Não sei exatamente o que faz. A gente já falou sobre ele, mas eu não sei exatamente o que faz. Será que o Dih carrega essa fight solo? Porque, assim, acho que a Syndra e o Lucid estão em um spike muito bom. Nossa, o Pace já tá meimeado. Tido o Mal Kai. Aí. Nossa, o Lucid mamou. É muito difícil, mano. O Mal Kai aqui, ele tem muito target. Todo mundo quer lutar, morre. Até a própria Hell tá morrendo nessa hora aí do jogo. Mas ele não estava lá. Ele não podia ficar mais perto. O Mal Kai é muito broken, cara. Tá team fight, tipo, objetivo. Cara, é. Tomaram o terceiro Drake ali. Eles estão num spike muito forte, cara. Tipo assim, o Lucian bate muito mais com a Félix nesse momento, não? Ah, bate. Acho que na front line, não. Acho que no Dih... Tipo, o A Félix mata mais rápido o Atrox do que o Lucian mata o Dih. O fato de eles terem tomado essa torre do mid aí, atrapalha muito o jogo deles também. Não tem controle nenhum. Muito fácil acertar os poucos do Jace agora. Olha o Lucian! Nossa, o Lichon Maker, mano. Que é Baron? Eles não tem nada pra esse Baron, velho. Que não, senão eles vão ficar tomando só poucos do Jace. É. Boa avantação deles. Juntaram o mid, gastaram o flash da Lulu, pegaram o turno do mid. Eu não me formei, não, gente. Eu tinha que fazer seis da computação. Mano, fiz uma parte muito grande de faculdade, só que aí chegaram num ponto que não dava pra eu continuar o curso e tocar o site ao mesmo tempo. Mano, o Dih não solta o Atrox, velho. Não deixa, é. Ah, mas assim... Meu Deus! Que isso? Quem tá ganhando a fight solo ali? Gastou o flash, mano. O Atrox tá muito ruim aqui. E o ATP, pô. Nossa, tá muito ruim aqui, mano. Pra DK. Nossa, o Pouke não para de entrar, velho. É. Ah, eles vão tentar só roubar o... Ainda nem teve o It no Al-Kai, pô. Tá ligado? Nossa. Ué. Nossa, morreu a Helm. Não se de... Não se de... Não. Guys. Não morreu. A Lulu pegou a alma. Já é Baron, né? É? Tem que ser. Tem que ser Baron. Tem certeza? Esse Afélio de Clint aí de flash? Tem que ser Baron. Tem Clint já, tá? Não tem mais Clint. Agora é. Tem Clint já. Pô, Dudão, não. Mafia e LULU, 2x5. Consegui contestar um Drake, um Baron, acabou o LoL, né? Ixi, mano. Se esse cara aí não perde esse flash aí, eu tenho certeza que ele não perde esse Clint. Ele ia contestar, velho. Ele pode tentar, mas ele vai morrer. Ele pode no máximo parar o Baron. Mano, saiu muito caro esse Drake pra DK, mano. Parecia que tava bom. No outro jogo da IG, eu botei o áudio lá do campeão e voltou, né? Os caras cantando, tá ligado? Aí eu soltei no Instagram. Aí o cara comentou. Gente, é verdade isso mesmo, né? Ah! Aí eu... Eu... Porra, sim, cara. É true. Aí o maluco. Não, é meme, meu cara. Que meme o quê, mano? Eles aprenderam a cantar com a torcida brasileira. Eita, que o Kim morre, hein? Nossa, muito dano, não? Ah, o Moonlight Vigil vai conectar. É peixe. Pegaram dois T2. Mas o aiming tem esse Lucian, não tem, não? Então, no último jogo eu não parecia ter, mas nesse aqui tá tendo, né? Essas fights assim, acho que são muito boas pra Gengi, velho. Mas ela tem que se tender, né? Mas se a DK pegar flank e tudo mais, né? É, se a DK pegar flank, se tiver um bom engage aí, não tem que fazer. Ó o Lucian, olha o aiming. Olha o aiming. Olha o aiming de ladinho ali. Eles jogarem assim de todos os lados. Ó o Pace em flash. Pace em flash. Ai, Showmaker. Pace fora da fight. Pace vai tentar dar a volta. Nossa, o Tiovi trollou. Tiovi trollou ou não trollou? Não trollou. Todo mundo trollou? Não, não, não trollaram, não trollaram. Nossa, o nome vai curar todo mundo aí. Caralho, que loucura, mano. Meu Deus, tem um Tiovi lá em cima. Nossa, o Showmaker ainda... Achou! Ai, Showmaker. O Showmaker. Nossa, o King trolou. O que o King tava fazendo ali? O King trolou, mano. Pô, o Tiovi jogou muito na real, dudes. Porque ele deu o tempo do Pace sair, tá ligado? É que eu achei que ele ia morrer. Então, não sei como é que ele conseguiu sair. Também não sei. Nossa, o Pouco tá entrando. Caralho, que jogão. Pô, caiu o mid, mano. Nossa, caiu o mid. O aiming tá indo dar GG. Eles vão tentar segurar os caras ali. O aiming tá indo dar GG. O aiming tá indo dar GG. Meu Deus do céu. Mas acho que eles não conseguem parar, não. Nossa, eu acho que... Nossa, eu acho que acabou. Acabou o jogo. Acabou o jogo, meu Deus. O Zafelis vai voltar. Meu Deus, Zafelis. O Zafelis mata ele muito rápido. Nossa. Pô, ele morre, não? Nossa, ele saiu pela Fog, velho. Ou é Baron aqui. Ele vai ficar, ele vai ficar. Ele vai ficar ali. Meu Deus. Ih, achou. Trollou o aim. Morreu. Acabou o jogo. Acabou, acabou o jogo top. Oh, acho que acabou, não. Não, a Syndra nasce. A Syndra segura, não? É. É, só a torre do Netbarlaze e o Baron. Eu acho que é isso, mano. Mano, deixa o Maokai tankando e o King só para o Atrox. Aí, ó. Nossa, ele tá sem flash, mano. Ele tá sem flash. Ele morreu. Ele vai sair dali. Ele vai tentar dar TP. Ele não sai, ele não sai. Nossa, se os caras for... Eles vão ir no mid reto, o DK. A DK tá indo mid reto. Meu Deus, o DK tá indo mid reto. Meu Deus, meu Deus, se o M bater... Eles vão ganhar, eles vão ganhar. Não, não ganha não, não ganha não. Acabou o jogo. Eles trollaram, é muito. Ah, eles não vão conseguir bater no Nex. Já era, acabou. Nossa, acabou é muito. Acabou é muito o jogo. Ah, mas foi NT, foi NT, foi NT, foi NT. O Atrox depô com 30 de vida. Cara. O Malkai é muito idiota, esse campeão, né, velho? Olha o Kingen cantando. Meu Deus. É GG, é GG. Todo mundo vendo ele. Oi, caraca. Vai, Kingen. Vai dar três hits no Nexus. X-Pack. Imagina, imagina. Ele dá um hit, assim, da metade da vida do Nexus. E tem GA ainda, né? Tem sim. Caraca. Caralho, velho. Oh, vou pegar essa bomba da gente. Oh, a Gendi voltou. Ai, mano, que jogo foi esse, velho? Oh, a Gendi voltou. A Gendi voltou. Ai, velho. Obrigado, Ericat, pela camisa, tá? Oh, pegaram, roubaram aí o Malkai do... Do Keryl. Milho, que é uma boa resposta pra... Nossa, tomaram o Milianúcio. Pô, aqui deu gente, já. Eles baniram a Félix pra tomar o Milianúcio. Pra tomar o Milianúcio, o Malkai. Zerilulu, legal. Ah. Poxa, vocês já tomaram o Milho. E simplesmente três hits pro Milho tirar ali, então, né? É isso. Aí tira um, vai tomar o outro, né? Será que é essa a ideia? Hum, acho que não funciona bem assim, não. Não é o ult do Milho que, além do Kling, se dá tenacidade? Não. Isso aí é a QSS. Não, a QSS não dá tenacidade, não. Não, não, é o Kling, então, né? É o Kling. Não, dá sim, dá tenacidade. O Milho também dá? O Milho também dá. Dá 65% de tenacidade por três segundos. Ah, tomate. E a Riot faz esse boneco, mano? Pelo amor de Deus, Riot. Oh, se tirar isso, já é um nerf legal. Não poda? Sim. Já deixa ele mais... Mas aí eu acho que... Mas aí eu acho que tem que bufar outras coisas pra tirar isso. Bufar a bolinha lá dele? Não, não, bufar o ult dele, entendeu? Outra coisa do ult. Ou mudar o... Por exemplo, o ult dele deve um cura 150. Eu acho que aumentava a cura e tirava tenac. É, não, sim. Uh... Solado. É, não adianta nada, né? O bot tá amassando. Cara, o Rumble é muito broken. Tá 1x1 a série? Tá, galera, 1x1. E eu já o acima. E eu o acima. E eu o acima. Uh... Ele tem o rocket jump. O Canyon vai fazer o seu caminho aqui. Nossa. Isso aqui acabou o jogo. Acabou. Top solado. O bot lane tá amassando o que foi ganhada. O Canyon vai fazer o Drakezinho. Ou vai dar recalpa pra fazer Larva. Ele vai dar recalpa. Uma coisa pro Singed, etc. Eita, morreu. Boa play aqui do Lucid. Legal, o Lucid tentando consertar o bot lane. O bot lane tá amassando de qualquer jeito. Mesmo depois da kill também. Mas o bot lane é muito chato de jogar contra. Duas plates já pegaram. Aí as Vashlarvas, ó. Toma. 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 Nossa. Sem counter play. Nossa. Nossa. Nada dá certo. Nada dá certo. E o... E o... Milho tava sem ult já. Mas não deu bom. Não, foi... Foi NT aqui da DK. Eles ultaram o Milho antes. O Vashlar ultou o Milho antes pro Milho gastar ult. Pra poder dar essa abertura deles tentarem daivar. Só que... Milho é roubado mesmo sem ult. E o Choubi é tão... Oh! Isso é um equilíbrio. Ah, eles vão ter um flash. From Lucid. E imediatamente... Esse pega, hein? É isso que... O... 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 Tá tendo um pouco cleans na real em... AdKari hoje em dia. Cara, a Ashe pegou... Goal show. Só o... Só o... 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 Tá de boa, nem precisa lutar indo, Vini. Cara, esse negócio da Tenacity agora, que eu sei quanto que é, tá parecendo que Millie é muito mais roubado, velho. Cara, 65% de Tenacity é muita coisa. Mas, por exemplo, não chegou da balada, e aí 7 horas da manhã, hein? Nossa, é fácil, consigo, tá ligado? Amassa uma feijoada fácil, né? Antes de dormir, pra bater uma feijoada e cair e capotar. Bom demais. E é isso? Caraca, aqui foi Drift King. E é isso, Drift King, hein? Ah, que insano. Caramba, até pausaram, pô. A gente tá falando, deu mais dano, tá? Cara, foi isso mesmo? Entrou duas pessoas no Arauto? Ah, bugou? Caraca, eu não tinha percebido, mano. Achei que tinha sido só... Entrou. Deu IK na torre? Olha só, entrou duas pessoas no Arauto. E, realmente, deu IK na torre. Eu tinha visto que tinha dado muito dano na torre. Eu também, mas eu falei ué, né? Ó. Eu não sei mais o que que tá acontecendo. Ah, olha aí, ó. Vi que te falando. Esse bug tem desde o início do patch. Antes de dormir, pra bater uma feijoada e cair e capotar. Nossa. Ó. E é isso? Eita. Ué? Caraca, aqui foi Drift King. E é isso, Drift King, hein? Caramba. E é isso? Não, não foram três. Foram só dois dentro do Arauto, né? E é isso? Ah, só isso. Caraca. É, dois é de boa, pô. E é isso, Drift King. Já era. Agora, como é que fala? Punidos. O que que vai acontecer? Vai dar remake? Ah, estão vendo ainda. Mas acho que vai dar chrono break. Vai voltar um pouquinho no tempo do jogo. É, eu acho que vai ser chrono break. O problema é que... Será assim? Se não for de boa de dar chrono break, tem que dar remake. Tá ligado? É, esse tem remake. Vai ficar outro jogo. Ah, chrono break ali, ó. Aí ó, chrono break. Decidiram. Eles só podem dar chrono break quando é um bug do jogo, né? Só que tipo assim, se você cai, se trava teu PC, qualquer coisa assim, não dá chrono break. Então tipo, era muito específico pra dar chrono break. Ah, agora essa torre ficou de pé. Pô, pior que isso faz diferença, hein, mano? Era uma T2zinha. Era uma T2zinha. É, dá, né? Mas é que o... Eu entendo que é estranho. Isso é estranho. Não, não. É porque o Redemption e o Kadinho, eles aumentam o shield e a cura. E a Ashe não se beneficia disso. Ah, não. Aí é ruim mesmo. Tipo, e o status é ruim. O efeito é bom. Ah, o mandato é legal. Aqui vai dar ruim, mano. É. Pô, porque o Shove não tepou, velho? Aí a Ashe já mete logo a espada do rei se tiver gold, né? É. Paz é ainda um outro atleta. Como podemos ver aqui. Ah, o Lucid tem que flash, mas a planilha é ainda vindo. Caraca, o Lucid tá muito grande. Caraca, o Lucid não tá, mano. Soltinho no mapa, mano. Ah, soltinho. Não tem diálogo, né? Então é... É barão. Caraca, mano. É baile aqui, velho. Nossa, que lindo eu tô aí, velho. Cadê as larvinhas agora pra ajudar a levar? Lúdão do mid-game. Nossa. Nossa, o Lucid tá sofrendo esse game. Tem Dana Gorn também. Dana Gorn quando você fica dez minutos na Bunch pra fazer o gank, né? Mas a galera não usa mais também hoje não. Opa. Lucid? Nossa. Nossa, o Paz tá soltinho no jogo, velho. Ah, e o Tiovi... Nossa, o Tiovi dançou com o King ali, você viu? Não, tava reparando no Paz. Nossa, Tiovi. Que isso? Ole Hands! Ole Hands, vai solar! Solou! De milho, né? Acabou, velho. O Milho vai solar doido, hein? Ah, boa hora. Deixa aqui o milho, deixa aqui o milho! Deixa aqui o milho! Ah, cara! Cite do Gordox tem esse também, né? Cite do Gordox. Caraca, o ole farm do Chouvi, mano. 360 de farm, velho. O Chouvi vai soltar o Kellan. Ele está quase distrattado. Ah, NT da DK, mano. O final é menos deles. Pô, se tu for ver, a série de ontem foi idêntica a essa série, né? Tipo, KT contra T1, começou ganhando, tomou reverse sweep e, mano, sendo estompado no último jogo. Tadinho do meu mano Showmaker, que vontade de dar um abraço nele e falar, mano, vai ficar tudo bem. Você ainda é craque. Olha ele imitando o meme do Showmaker, velho. Ele fazendo o soquinho do Showmaker. Não, ele fez o Kenyon. O Kenyon. Pô, esse sentimento deve ser muito ruim, velho, do Showmaker agora. Tipo, pô, jogou contra o Jumper dele, perdeu, agora ele vai ficar tipo, caralho, mano. Eu era o problema. Ficou assim quando você perdeu pro Celso? É que eu ganhei, né? O primeiro confronto eu ganhei, né? Ah, eu zuei, né? O problema é que ele ganhou três Rebelo depois, né? Ah, eu acho que fica um pouco complicado. Caraca, mano, ou a comp da esquerda não é muito broken? É, eu também tô achando. Pô, não é só o Jax fazia que não joga legal aqui também, não ou não? É contra a Nock e Ori, né? Que tem um combinho. Acho que não, hein? É. Nossa, tem um Trandall, cara. Como é que um Trandall joga contra Senna e Serafine, hein? Não faz nada, pô, nesse jogo ele tá auto-caçante. Só que tipo, o combo de Nock e Oriana, Senna e Serafine é muito forte. É, a comp da NS não tem engage, né? Mas ela joga no range. Ela tem um Luce ali pra jogar no range. Tem um Azir. E eles escalam mais. Leite do leite do leite do leite. Talvez eles camem mais. Senna e Serafine tem a parada... Eita. Doggy. Legal. Olha o combinho. Olha isso. Nem combou. Pra Senna. O Globo. Nossa. Eles jogaram bem nisso, tá? Caraca, jogaram, mano. Cleanzinho, mano. Esse Drake era muito necessário, velho. Caraca, mano. E isso, Lucian? Lucian sem dash? Sem flash? Nossa. Até o Cans foi. Será que resetou o Drake? Não, não. Não, o Cans tá lá no Drake fazendo. Não, mas é que ele andou. Ele foi meio que pra tribute. Ai, Senna. Opa. Eita. Quase morreu. Quase morreu. O Lucian morreu também. O Lucian morreu também. O Lucian morreu também. E tava 4x5 isso. Eita. Jackson morre aqui. Não, não. Cara, ele tem que clicar na Senna aí, mano. Pra gente ver as almas. É. Pô, eles erraram de novo, cara. Nossa, o Ozzy tomou. Ozzy tomou. O Ozzy tomou. Aqui é barulho. Ou não dá pra fazer barulho agora, galera. Vai esperar o quinto Drake. Ou a Oriana já tá com as skills upadas, ó. Por causa do Elixir. Só que aí vai lá, pega 18 e faz o quê? Opa. Olha o Dudu. Nossa, jogou muito. Ai, joga muito. É do lado. Vai. Busca Dudu. Busca Dudu. Busca meu Pitbull. Ai. Toma. Ooooo. A KDF voltou. A KDF voltou. Ooooo. A KDF voltou. Ooooo. Ooooo. Seleção. KDF, Seleção, né? Eita. Agora sentaram o combo. Parabéns, Azir. 0 barra 5. Coisa feia. Coisa feia. Coisa feia. Coisa feia. Aí. Ai, é toido a zina ali, pô. Ai, GG. E aquele ping, ah, tá o Kevin. Ai, eita, eita. Acabou. Acabou. Caraca, mano. Como você pode ver, 573 extra gold aqui, 1300 atrás. Seu, em Enem, aí é sacanagem. Foi de Enem, né? Nossa, galera. Nossa, o Dream tá muito feliz, velho. O Dream tá roubando ainda. Eita, não deu em nada. Chegou o do... Ah, o Dream morreu. Não, não. Não dá pelo aqui. Matou. Ele morreu antes, né? Morreu antes. Eita. Ah, o Dudu gosta de uma side lane, né? Ele gosta. É, então. Tô sentindo que tá na hora de alguém ensinar o Dudu ali, ah. É que ele também tá sem TP, né? Mas naquele primeiro jogo... Cara, e sabe o que é o pior? Às vezes eu acho que é meme, né? Tipo, é um personagem. Essa eu não acreditei, pô. Eu achei que era um personagem. Só que, tipo, teve um que... Mano, eu achei que era um personagem. Eita. Nossa. Dudu, não tem falta é o Dudu. É o Dudu. É o Dudu. É o Dudu. Ele tem um drag string aqui. Vai subir o Jayanata. Nossa. Olha o Baron. Vai roubar o Viego? Nossa, o Viego. Nossa, eles pararam de irritar. Olha o Draven. Olha o Dudu na side. Fala dele. Caraca, o moleque joga. Ele é bom. Esse Drake aí pro Pock é sacanagem, tá? Esse Drake pro Pock é sacanagem. O Sylvie vai ter que tentar lutar. Vai lutar, vai se matar. Gente, o Trano. O Trano morreu. Ah, que isso? Vai pegar o Drake. Ah, vai morrer todo mundo. Ou não? Ou não? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O Corp, né, agora? Nossa, o Coise virou o Draven. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ele tá muito forte, pô. Ele tá muito tanque. O Cassante querendo fight-tar com 20 de HP. Olha o Cassante, olha o Cassante. Meu Deus do céu. Isso é tão assustador. De ambos os lados. Tu não erra do Dog. Tu não erra do Dog. Vai Dog. Dog. Mais um Wzinho que tu vai ter cuidado. Desistiu. Ah, desistiu. Bulldog não tem mais risco. Ele sabe como o Viago não morreu. O Viago não morreu. Ah, vai morrer. Ou ainda vai voltar uma vez mais. Isso me lembra do jogo do Nidalee com o Pequeno. Ah, Renato. Ah, não. Que isso, mano. Não é que esse cara saiu vivo. Será? Ah, eles já iam perder o Baron, acho, né? Agora, pelo menos, eles vão pegar o Drake. Eles vão pegar o Drake, né? Sei, tá? Acho que vão pegar. Nossa, o Deus flechou. Meu Deus, que pacote foi esse, mano? Ah, só pra... Lutear os caras, né? Será? Acho que foi. Pra não ter fight, só pra os caras não passarem ali. Os Kriks... É tipo... Ah, não sei. Não é bom. Mas... Ele estava pensando em um ultimate ali. Subjugate vem atrás. Ele está tranquilo. Ele está tranquilo. E agora o Dudu... É o time de encontrar um ultimate. Ele trova um pouco esse jogo. Você lembra? Precisamos ver um pouco mais de DPS. Onde está esse Kalki? Onde está aquele dano? E aí está o Empera da Flávia. Eles ainda estão tentando. Eles estão tentando. Eles estão tentando. Eles estão tentando. Eles estão tentando. Mano, segundo jogo. Meu Deus. Ai, ai. Buu. Empolgou o Buu, hein? Meu Deus. Agora eles viram o Draven e o Silvius, viu? Ele deu um hitaço. Nossa. Aí. Ó. Agora, de novo. Perderam o Battle e não pegaram a alma. Só juntar ali. A Pop literalmente anda pra frente, cara. E ninguém mata ela. Olha isso. E aí vai dando espaço. O Kalki vai tampando o míssil. Nossa. Aí o Aziz já tá low. O Nautilus morreu. No jogo. Ah, mano. O que a Pop fez, velho? Beleza. Acabou o jogo agora, né? É, Badam GG. Drake, Badam GG. Ó, Drake, GG. Pra o LV, pra ele sair. E talvez isso seja apontado. Talvez. Isso aceita que esse elder vai... Bulls falou que ele fez um elder. Sim. E ele a também. Ah, bom dia. O rei. A Pop Dudu acertou o jungle, velho. Que fio. Mas já tava tranquilo. Aê. Finalmente, conseguiram fazer algo. Tombaram ainda. Os Casts já estão tiltando, né? Cara, olha uma hashtag. Com o ancião. Será que eles fecham o jogo? Eu acho que o jogo está disputado Porque nenhum dos dois times pegou seis larvas Exatamente Mano, os Caster estão muito tiltados E que os caras não terminaram o jogo Ó, o Draven pegou GA É o último jogo do dia, né E hoje é sábado O cara já marcou aquele dentezinho O Caster vai atrasar Porque o Bulldog não quer acertar míssil Está coringando ele Relativamente tanque, assim é o Peter E essas roquete não é necessariamente Lando, Dundun Tanks Ó, ok, talvez ele não tenha tanque Nenhum deles E aí, Calme Deixa que o Calme mora aí Mano, o Calme jogou mal Eu quero ver depois a estatística dele, velho Meu Deus, cara Só vi esse cara morrer, velho Toda hora que deu um zoom nele, ele estava morrendo Não, vocês batem o Nexus agora Não vai brincar na fonte, não Bando de safado, né Safados, velho É, vocês não têm o direito De brincar na fonte desse jogo, não Isso aí, velho Caraca E aí, velho